E aí cruzeirenses, beleza? Aqui quem faz já é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo de Mercado da Bola aqui pra vocês Antes da gente ir pro vídeo, vai se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho pra receber os novos vídeos E compartilha esse vídeo com seus amigos, também deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? Uma oferta milionária por Dedé aponta urgência do Flamengo por um zagueiro A diretoria do Flamengo fez uma forte investida para contar com o zagueiro Dedé a partir de 2019 Pagamento de 30 milhões ao Cruzeiro e vencimento mensal de 1 milhão ao jogador A oferta foi prontamente recusada pelo Clube Mineiro, mas aponta urgência rubro-negra em contratar um defensor Por ora, o técnico Abel Braga só terá dois atletas da função no início do ano Rodolfo e Léo Duarte Juan recupera-se de cirurgia no tornozelo direito E o jovem Tuller estará com a seleção brasileira no sul-americano sub-20 No Chile, e Hever, capitão do time em 2018, está prestes a reforçar o Atlético Mineiro Segundo a reportagem do Lance, apurou Pessoas ligadas ao zagueiro foram ao Rio de Janeiro nesta semana e ouviram a proposta do Flamengo O Cruzeiro, por sua vez, vê Dedé como nome fundamental para o sucesso da equipe em 2019 O contrato do mito com a Raposa é válido até 31 de dezembro de 2021 Dedé está no Cruzeiro desde 2013 e neste período construiu uma relação forte com o clube Bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, o zagueiro sofreu graves lesões nas temporadas seguintes Atuando em apenas 12 jogos em 2015, 2016 e 2017 Apesar disso, a Raposa apostou na recuperação do atleta Inclusive renovando seu contrato enquanto estava sem condições de atuar Em 2018, Dedé voltou a participar com destaque E foi um dos nomes da conquista da Copa do Brasil, derrotando o Corinthians na grande decisão A boa parte fez o zagueiro ser convocado por Tite da seleção brasileira Então, gente, o que vocês acham aí dessa oferta do Dedé, né? Do Flamengo pelo Dedé Eu quero muito que o Dedé fique Eu quero que o aposente no Cruzeiro, igual ele falou naquela entrevista lá para o Bolívia, né? Do canal dos Impedidos Que ele disse que só sai do Cruzeiro se o Cruzeiro quiser Eu espero muito que o Cruzeiro não queira ceder o Dedé Ele é o melhor zagueiro atuando no Brasil no momento Ele é o cara, assim, da zaga Que, para mim, ele tinha que ser titular até na seleção brasileira Porque ele joga demais Ele não está muito velho ainda, né? Parece que ele tem 30 anos só, né? Então ainda vai render muito ainda para o Cruzeiro, para o nosso time No desenvolvimento da nossa equipe, né? Eu também espero que ele continue assim, né? Continue aqui, continue jogando bem Faça uma boa temporada em 2019 aqui vestindo a camisa do Cruzeiro Não é que vem, não podemos esquecer que tem Copa América, né? Tomara que ele se dê bem lá na Copa América Tomara que ele seja titular da seleção brasileira, né? Já que está meio fraca aqui a time Mas eu espero mesmo que ele consiga dar-nos alegrias Como vestindo a camisa do Cruzeiro ainda Por muitos anos ainda, por muito tempo Eu espero também, no ano que vem, né? Que ele consiga ganhar títulos para o Cruzeiro Como Libertadores, como a Copa do Brasil Se ele chegar lá no Libertadores, né? É um sonho, assim, sendo realizado para nós O tricampeonato do Libertadores Jogar o Mundial Seria bom demais para a nossa marca Para a camisa do Cruzeiro Para mostrar, né? Quão grande a gente é Para a gente ficar maior ainda, né? Porque o Cruzeiro já é um gigante Do futebol brasileiro Aqui em Minas, igual eu falo Não temos adversário aqui em Minas Aqui é só... É tipo... Time de cidade pequena Igual aqui na minha cidade Que nem tem time Porque o time quebrou É igual assim o Cruzeiro Cruzeiro lá E os outros longe, né? Atlético Mineiro longe Cruzeiro que manda no Mineirão Atlético manda na linha Independência ainda Que ainda é do América, né? Então, galera, é isso aí Se gostou do vídeo Se inscreve no canal aí, beleza? Deixe o like no vídeo Compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixe sua opinião aí nos comentários E é isso aí Valeu, galera Sou o João Reis Me sigam nas minhas redes sociais Que estão aí no vídeo, beleza? Então, valeu Fui